Segure-se na cadeira Caradepto, porque temos uma revelação surpreendente de um craque do Benfica. Ele falou aos jornalistas que poderá sair já este verão. Antes de continuar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Após três temporadas brilhantes no Benfica, está a considerar uma mudança no próximo verão. Sim, é isso mesmo. O jogador português de 31 anos está feliz na luz, mas está aberto a ouvir propostas tentadoras que tragam um projeto interessante, conforme revela o jornal A Bola. Embora João Mário esteja focado no Benfica, ele já está de olho em uma possível fase final de sua carreira, visto que seu contrato com as águias é válido apenas por mais duas temporadas. Com as principais ligas europeias oferecendo poucas oportunidades devido ao seu salário atual. O futuro do craque pode estar em mercados como Arábia Saudita, Estados Unidos ou Turquia. Mesmo assim, João Mário garante que está 100% comprometido com o Benfica e vai aproveitar as férias para recuperar energias e voltar com a mesma força da temporada 2022-2023, onde brilhou com 23 gols e 3 assistências em 51 jogos. O que você acha dessa possível mudança de João Mário? Ele deve ficar no Benfica ou aceitar um novo desafio? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, ative as notificações e inscreva-se no nosso canal para mais atualizações e utilizantes.